no vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como fazer uma compra no crédito pela maquininha moderninha pro 2 pra você fazer isso você vai vir aqui ó vai inserir o cartão do cliente agora você vai vir e vai digitar o valor da compra vamos lá vou colocar aqui 50 reais e aí vou vir em pagar após isso eu vou na opção mastercard e eu vou colocar parcelado pelo vendedor quando parcela pelo vendedor quem está pagando o juro é apenas o vendedor o cliente não paga nada de juros então vai sair um descontinho lá e esse valor será descontado do valor que será acreditado na conta do vendedor ou seja o dono do estabelecimento então eu vou vir aqui vou digitar em duas vezes de 25 e aí o cliente vai digitar a senha dele pronto agora vou pressionar o verde e se der tudo certo a conta será aprovada olha só mais uma compra realizada com sucesso beleza então esse foi o vídeo de hoje espero ter ajudado se você gostou curte compartilha se inscreva no nosso canal e até a próxima beleza